Os estágios mesmo foram muito importantes porque eu conseguia fazer, equiparar o que eu estava fazendo dentro da universidade e que é muito importante, é muito importante pensar o que a gente está fazendo o tempo inteiro, pensar o que é livro, pensar em como... Parece simples, mas conforme você vai abrindo as perspectivas dentro desse estudo, você vai se tornando mais complexo e mais rico para você. Ao mesmo tempo que eu fiz estágio em marketing, eu tinha disciplina de marketing aqui, fui fazer disciplina destas de marketing, percebi que não era exatamente a minha praia. Aí depois quando eu entrei no editorial, eu entrei no editorial de não ficção, que é completamente distinto de um editorial de ficção. Isso eu só aprenderia nos estágios mesmo, tendo contato com livros, mesmo fazendo coisas que não necessariamente eu acharia que era nossa, que eu não estou me preparando para fazer, eu estou fazendo um índice e eu não estou me preparando para fazer um copydesk. Não, aquele índice que você faz e que é difícil no começo vai te preparar para o copydesk, porque ter contato, ter o jargão, se comunicar com outros profissionais da área faz toda a diferença para a nossa formação. Obrigado. Obrigado.